Item de número 6, processo 48.500.56.66.2015-34, que trata de recurso administrativo interposto pelo Eletropaulo Metropolitano Eletricidade de São Paulo S.A. em face do auto de infração 6 de 2015, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, Arcesp, que aplicou penalidade à recorrente. O relator, o diretor Tiago de Barros Correia, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A Agência Reguladora de Energia Elétrica e Saneamento do Estado de São Paulo, a SESP, no período de 25 a 29 de agosto de 2014, realizou a ação fiscalizadora na Eletropaulo Metropolitano Eletricidade, com o objetivo de verificar a qualidade dos serviços comerciais. Foram registradas 28 constatações, 15 não conformidades e uma recomendação. Todas as constantes do relatório de fiscalização número 39, parte integrante do termo de notificação número 34 da SESP. A Eletropaulo manifestou-se no termo de notificação, por meio da correspondência número 96, protocolizada em 20 de outubro de 2016, e a recomendação lavrada foi considerada cumprida e arquivada pela SESP. Em 29 de abril de 2015, a SESP decidiu pela lavratura do auto de inflação número 6, que aplicou a penalidade de advertência e multa no valor total de R$ 8.805.592,40. O autoado interpôs tempestivamente recurso administrativo por meio da correspondência número 47, de maio de 2015, pleiteando o arquivamento dos autos por inobservância ao princípio da legalidade, ratificando suas considerações contestatórias apresentadas em resposta ao termo de notificação e requerendo, por final, o cancelamento das penalidades. A Agência Estadual em Juízo de Reconsideração decidiu por retificar a decisão proferida e cancelar as não conformidades 3 e 6. Assim, alterou o valor da multa aplicada para R$ 8.792.135,79. A tabela 1 apresenta o resumo das não conformidades da última decisão da Agência Estadual. Então, sem as conformidades canceladas a 3 e 6. A primeira trata do cumprimento de prazo para a vistoria de unidades consumidoras. A segunda, crédito no prazo, não acreditar no prazo as compensações devidas aos consumidores em razão de transgressões nos prazos de ligação. A quatro, por não cumprir os prazos de relegação de urgência. A cinco, por não efetuar crédito ao consumidor em faixa de suspensão indevida no fornecimento. A sete, por não dispor nos postos de atendimento de normas e padrões da distribuidora em local de fácil visualização e acesso. A oito, por não emitir a segunda via da fatura com todas as informações constantes da primeira via. A nove, por não informar os consumidores sobre a importância do cadastramento da existência de equipamentos elétricos essenciais da sobrevivência humana. A dez, por não enviar o TOE dentro do prazo estabelecido. A onze, por não informar o prazo pedido de solicitação de ressascimentos e danos. A doze, por não efetuar o crédito ao consumidor em faixa de não ter informado o prazo o pedido no prazo pedido de solicitação de ressascimentos e danos. A treze, por não efetuar no prazo o pagamento referente aos ressascimentos e danos. E a quatorze, por não efetuar no prazo o crédito por atraso na informação do ressascimento de danos. E a quinze, por não atualizar monetariamente a devolução do pagamento em duplicidade relativa ao consumidor. A quinze, essas que estão sem o valor da dosimetria foram aquelas que receberam a penalidade de advertência. Em dois de dezembro de 2015, a CESP encaminhou o anel para análise da decisão do Podem Sanso Superior. Em 21 de dezembro de 2015, o processo foi ameditribuído. Em 24 de fevereiro, por meio do memorando de 68, minha assessoria encaminhou o processo à superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade. Por meio da nota técnica 39, a SFA manifestou sobre os procedimentos adotados pela CESP, recomendando a manutenção da penalidade de multa aplicada conforme o juiz de reconsideração. Em 25 de abril, por meio do memorando de 146, minha assessoria encaminhou o processo para a Procuradoria Federal. E por meio do parecer 300 de 2017, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que fossem canceladas as não conformidades 13 e 14, passando o valor final da multa para R$ 5.265.365,18, é o relatório. Convido novamente o senhor Edi Carlos, representante da AES Eletropólogo, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Novamente, agradeço a atenção. E realmente, esse processo aqui, a gente tem uma preocupação. Eu gostaria muito de poder falar e expor realmente o que está envolvido nesse processo. A gente teve todo um trabalho até de marcar reuniões com a diretoria, com a própria Procuradoria, até porque isso daqui nós não estamos falando de um processo em que a distribuidora não está cumprindo um prazo regulado que está explícito no regulamento. Aqui tem uma interpretação importante que a gente coloque isso novamente nessa ocasião. De todo o processo, como foi dito, o valor total desse alto de infração é de R$ 8,8 milhões e acabou reduzindo-se para R$ 8,7 milhões. Desses R$ 8,7 milhões das 15 não conformidades, nós temos 85% do valor restrito em 4 não conformidades. R$ 11, 12, 13, 14, que o valor é de R$ 7,5 milhões. Até no parecer da Procuradoria, reduziu-se para R$ 5,7 milhões porque foi cancelado, opinou-se por cancelar a não conformidade de R$ 13,14. Pois bem, a R$ 11 é sobre o atraso para informar o resultado do pedido de ressarcimento. A R$ 12 é porque há uma irregularidade no crédito da compensação, que toda vez que ocorre um atraso, a distribuidora tem que cumprir a regra do artigo 151. Ela tem que compensar esse prejuízo no tempo que ela causou ao consumidor. Aqui não é deixar de compensar o valor do equipamento danificado, é deixar de compensar aquele cálculo que se faz de acordo com o consumo. Na maioria dos casos, não significa nem R$ 1,2 na conta do consumidor isso. A R$ 13 é referente ao atraso para se ressarcir esse consumidor, demorou mais que 20 dias. E a R$ 14 é também atraso em não cumprir o 151. Como se atrasou para pagar, você teria que ter feito uma compensação. Vamos entender melhor o que está em discussão. A fiscalização fez uma leitura, a sua interpretação, que a gente considera ortodoxa do regulamento, entendendo que o processo pedido de indenização tem 15 dias para a emissão do parecer. Isso é claro, é indiscutivo. O artigo 207 deixa claro sobre essa questão de ser 15 dias. Porém, a gente tem um comando regulatório, que é a suspensão do prazo decorrente de pendências do consumidor, desde que tenham sido comunicadas. E é nesse ponto que a gente chama atenção e pede, então, essa revisão do entendimento que está sendo dado nesse caso. Em nenhum dos processos fiscalizados, houve uma negligência em atender o prazo de 15 dias. O que tem aqui são prazos que extrapolaram após os 90 dias. Por quê? A distribuidora entendeu de que ela não deveria, ou ela não poderia encerrar esse processo imediatamente aos 90 dias, porque era uma prerrogativa dela de deferir ou não após os 90 dias. Então, o que aconteceu? Em muitos casos, a distribuidora não colocou uma programação automática para falar assim, passado os 90 dias de pendência, já manda uma carta de indeferimento para esse consumidor. Não, ela deixou esses processos para fazer uma rotina de encerramento. À medida que se passava os 90 dias, ela encerrava o processo. E aí, à luz da fiscalização, ela entendeu que teria que ser, no máximo, 105 dias. Se somos 15 dias de parecer, mas 90 dias, que é suspensão do prazo, dá 105. A interpretação nossa, do regulamento até nós, como representantes da área regulatória, quando a área fim pede orientação, é de que o regulamento traduz como pode indeferir. Se pode indeferir após os 90 dias, é lógico que haverão casos que o consumidor pode chegar com 95 dias, a distribuidora entende que é pertinente receber aquele orçamento e faz o ressarcimento, ela aprova o pedido de indenização dele. Como tem casos dentro da amostra que isso ocorreu. Tem casos em que se passou 105 dias, deu 106 dias e o processo foi até deferido. Então, essa discussão que a gente vem, por várias ocasiões, tem aí intensificado essa questão, esse pedido, de que nós não estamos descumprindo aquele prazo que está explícito. É um prazo que a gente entendeu que a suspensão, ela não tem um limite de suspensão. Os 90 dias colocados na regulamentação, ele só se aplica no sentido de que o consumidor, após 90 dias, ele poderá ter o seu pedido indeferido. É como colocado o exemplo. Se a regulamentação, ela quisesse dizer que após 90 dias, a distribuidora tem que encerrar o processo, ela teria que dizer que o processo será, deve ser indeferido após 90 dias. Ou seja, passou 90 dias, o consumidor não apareceu com os documentos que foram solicitados, é porque o processo deve ser encerrado. Aí sim, volta a contagem e o tempo fecha. Mas como foi colocado o POD, a distribuidora deixou esse processo aberto. Aí um exemplo é a questão da suspensão. A regulamentação é muito clara. Passados os 90 dias, não deve haver a suspensão do fornecimento. Não deve. Então, isso daí está claro. Agora, se ela colocasse POD, poderia passar 90, 95, assim por diante. Agora, a próxima é com respeito ao pagamento. Então, assim como o consumidor, ele solicita o pedido de indenização, a distribuidora informa que tem pendência, ou seja, ele tem que trazer o resultado ali, o que queimou nos seus aparelhos, já na etapa final do processo, a distribuidora solicita informações conforme é disposta ali no parágrafo 2 do artigo 207. Ela tem que solicitar os dados para poder fazer o pagamento. Se esse consumidor, ele demora mais que 20 dias para fazer, para trazer esses dados e para a distribuidora fazer o pagamento, esse prazo tem que ser suspenso, porque ele é um prazo de pendência do consumidor. E a Arcesp, a fiscalizadora na ocasião, entendeu de que, por ela ter passado os 20 dias, ela então transgrediu aquele prazo que é o limite para se indenizar. Com isso, a gente tem esse cenário, ou seja, o consumidor perdeu os 20 dias, a distribuidora teria que falar não para ele, ó, apesar de eu ter dado procedente no seu processo, como o senhor veio depois de 20 dias, eu vou negar o seu pedido, porque está fora do prazo. E se assim ela fizesse, a gente não teria dentro da regulamentação um dispositivo que pudesse dar esse indeferimento, porque o pedido já era procedente. Então, isso está desconexo. A gente, por vezes, está conversando junto com a fiscalização de que não tem um sentido, ele não tem um amparo regulatório para a gente poder aplicar da forma como foi colocada. Também, a Procuradoria, ela passou a analisar esse processo, a gente deu uma olhada na nota técnica, e, felizmente, a interpretação que a gente entendeu ser a correta de que não caberia negar esse pedido ou deixar de aceitar, mesmo após os 20 dias, o ressarcimento do consumidor foi acatado, tanto que houve o cancelamento da, opinou-se, né, pelo cancelamento da não conformidade 13 e da não conformidade 14. Porém, a Procuradoria, ela manteve a não conformidade 11 e a 12 por entender que o argumento de que a prerrogativa da distribuidora indeferir ou não o pedido de ressarcimento após o prazo de 90 dias de pendência do consumidor, mas deve-se decidir o processo no prazo máximo de 105 dias. Então, insistiu nessa questão de que é uma prerrogativa da distribuidora indeferir após 90, mas deve-se observar o prazo máximo de 105 dias. Concordamos, concordamos que se é assim que é essa interpretação, a regulamentação poderia ter sido clara. Ela poderia ter um dispositivo que falasse o prazo máximo de suspensão por pendência do consumidor deve ser de 90 dias. Aí sim, aí fica claro que terminou os 90 dias, você já toma a decisão se vai ou não indeferir. Esse comando não existe. Outra questão também interessante. A distribuidora, ela recebeu na não conformidade 12, que é atinente a 11, a penalidade de 3 milhões e 700. Isso representa o orçamento anual da carteira de indenização dos equipamentos. essa interpretação de que ela, essa penalidade, ela é grupo 3 e a não conformidade 11, ela é do grupo 1. Vejamos, a penalidade 12, ela diz respeito a você deixar de compensar o consumidor pelo atraso no prazo e aquela compensação para poder beneficiar ele nesse atraso. Ou seja, então nós estamos recebendo uma penalidade porque eu atrasei um prazo que o consumidor atrasou e eu deixei de pagar ele uma compensação pelo atraso dele e a fiscalização ainda vem e impõe uma multa de 3 milhões e 700 porque eu deixei de compensar uma pendência do consumidor. Então, assim, é muito desarrasoado. E é interessante que se observar a não conformidade 2 que foi convertida em advertência é exatamente sobre deixar de compensar pelo atraso no prazo. Então, não guarda uma razoabilidade uma multa de 3 milhões e 700 para uma não conformidade em que ela é decorrente de uma pendência do consumidor quando a própria fiscalização entendeu que pode ser convertida em advertência em uma outra não conformidade muito parecida similar de teor similar. Então, esse é o pedido da distribuidora. A gente, opa, acabou saindo aqui. Mais uma vez, ressalta essa importância de olhar esse processo é muito significativo. A área regulatória está no fronte de orientar as áreas e em momento algum tivemos essa interpretação. O regulamento não deixa de modo claro para que pudéssemos fazer desse jeito. Então, a gente pede e agora nessa ocasião que foi dada um olhar sobre os pontos que aqui foram destacados. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de recurso administrativo interposto contra o auto de infração laurado por agência estadual conveniada após a constatação de não conformidades relacionadas à área comercial da distribuidora. E a Procuradoria verificou que o processo punitivo observou devido ao processo ilegal com as garantias do contraditório e ampla defesa. E no mérito, então, como foi destacado aqui, merece uma análise especial com relação à não conformidade N11, que se baseou na constatação de que a concessionária ultrapassou o prazo para responder pedidos de solicitação de ressarcimento de danos elétricos formulados por consumidores, em desacordo com o disposto no artigo 207 da Resolução 414 e que possui tipificação no artigo 4, inciso 4, da Resolução 63. E aqui, o artigo 207, ele é claro no sentido de que, uma vez que o consumidor pede um ressarcimento de dano elétrico, a concessionária tem 15 dias para dar uma resposta para o consumidor, se defere ou indefere. Todavia, a concessionária tem a prerrogativa de pedir algumas informações adicionais e, quando ela pede essas informações adicionais, esse prazo de 15 dias é suspenso, só que ele não é suspenso indefinidamente. O consumidor tem até 90 dias para apresentar essa documentação complementar. Ele não apresentando, a concessionária, como foi explanado, ela pode deferir ou indeferir. Só que o cerne da questão aqui, que foi apenada, é que ela tem o dever de decidir. Pela interpretação da concessionária, ele não apresentando essa documentação, ficaria indefinidamente suspenso. Esse prazo de consumidor não teria uma resposta positiva ou negativa. Por isso que a procuradoria entende que aqui a interpretação da concessionária não merece ser acolhida e deve ser mantida a penalidade da N11. Agora, diferentemente da N13, que aqui a procuradoria entendeu que não há prazo quando o consumidor pede o ressarcimento, o ressarcimento é julgado procedente, e ele faz a opção para receber em moeda corrente, que a resolução dá essa oportunidade para ele receber isso em moeda corrente, só que ele não informa para a concessionária a conta, as informações necessárias para a concessionária efetuar o ressarcimento. E, nesse caso, realmente a concessionária não há prazo, então, esse valor vai ficar sendo corrigido e a concessionária não tem como fazer esse ressarcimento por um ato ou omissão do consumidor. Então, nesse caso, por não ter uma previsão de suspensão de prazo até quando vai ficar suspensa, a procuradoria entende que a não conformidade deve ser cancelada, assim como a não conformidade de N14, que é uma decorrência da N13, que é quando a distribuidora não efetua no prazo legal esse crédito, ou seja, se ela não tem informação de qual é a conta que vai fazer a indenização, não há que se punir por uma ausência de uma conduta que transgrida a norma regulatória. Então, a procuradoria reitera o parecer 300 de 2017, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que sejam canceladas as não conformidades N13 e N14, mantendo-se, no mais, o alto de infração lavrado pela agência estadual. Então, para as não conformidades 1, 2, 7, 8, 9, 10 e 11 e 15, que foram apresentadas na tabela 1 do relatório, corroboram o entendimento da superintendência de fiscalização econômica de que foram adequadamente convertidas em advertência pela SESP, uma vez que todas eram de pequeno potencial ofensivo e que a Eletropaulo não tinha sido atuada anteriormente pelo mesmo motivo. Em relação a 2, que foi considerada similar a 12, eu só registro que na 2, numa amostra de 96, foi encontrado uma irregularidade e, no caso da 12, numa amostra de 45, foram 14. Então, é 1% contra 31%. Então, isso também faz parte da dosimetria. Importante destacar que não é só o enquadramento no tipo inflacional que determina se vai ser multa ou advertência. Então, em relação à não conformidade 4, a concessionária alegou que não levaram em consideração caráter educativo e não punitivo, considerado que o erro só ocorreu em apenas um caso da amostra e que, embora tendo descumprido o prazo da relegação, efetou o pagamento da compensação devida. A superintendência de fiscalização e a procuradoria concluem, por imporcedentes das elegações apresentadas pela concessionária e, de fato, o trato com requerimentos de consumidores em desencontro com a legislação setorial e sem o respaldo do agente regulador fiscalizador não pode ser considerado insignificante, principalmente se for levado que tais atitudes podem expor a concessão aos riscos desnecessários, gerando insegurança e tornando a previsão legal uma mera expectativa. Assim, confirmada a irregularidade da não conformidade 4, essa deve ser mantida e, por fim, observamos que a infração foi corretamente tipificada no inciso 4, resolução 63 e a dosimetria utilizada está adequada e foi satisfatoriamente justificada. A dosimetria foi considerada que era do grupo 1, então, no máximo, 0,1%. A gravidade foi considerada 5, dano 5, não houve vantagem a ferida e a abrangência foi feita com base na amostra. Então, deu um valor pequenininho de R$ 1.224,00. No caso da não conformidade, 5, que ela trata de não efetuar o crédito aos consumidores em face da suspensão indevida no fornecimento, foram encontradas 6,00, em uma amostra de 96,00, foi enquadrada no grupo 3, que é uma multa máxima de 1%, do faturamento, a gravidade foi considerada 15, o dano 15, houve vantagem a ferida, 5%, e a abrangência 6,25. O valor da multa foi de R$ 1.247.688,90. Para essa não conformidade, a Eletropola apresentou argumentos no pedido de reconsideração sobre uma unidade consumidora. A distribuidora informou que havia sido emitida uma ordem de ligação e, portanto, não houve corte no fornecimento dessa unidade, e sim um pedido de ligação. A CESP para verificar todos os pedidos de ligações enviados por meio do ofício não encontrou a ligação citada pela Eletropola e manteve a abrangência da não conformidade. Assim, conclui-se por imporcedentes das alegações apresentadas pela concessionária, razão pela qual a não conformidade é mantida. A tipificação também foi adequada, a dosimetria eu considero satisfatória e justificada. Em relação à não conformidade 11, é por não informar no prazo que de solicitação de ressarcimento de danos. Desculpa. Foram encontradas 14 irregularidades na amostra de 45, então a abrangência foi de 31,1%. Foi considerada de gravidade 5, de dano 5 e não houve vantagem ou ferida. A multa foi considerada no grupo 1, que é dos máximos 0,1% do faturamento. A Eletropola argumentou que a sua prerrogativa é indeferir ou não o pedido de ressarcimento após o prazo de 90 dias caso haja pendências por parte do consumidor. Assim como não procederam os casos apontados com indiferimentos anteriormente a 90 dias, ela não teria de considerar o prazo total de 105 dias para informar o consumidor do seu pedido de ressarcimento. Nesse caso, em questão, a SESP argumentou como se pode compreender. O argumento da distribuidora não leva em conta que a transgressão que trata a consatação e a não conformidade se referem ao atraso não comunicado do resultado do pedido de ressarcimento quer seja ele de referimento ou indeferimento. A SESP entende que após 90 dias caso haja pendência por parte do consumidor sobre o pedido de ressarcimento deverá voltar a ser contabilizado normalmente. Deste modo, não importa se o pedido será deferido ou indeferido no final do prazo mas sim se o consumidor foi informado do resultado da sua solicitação. diante da análise discorrida a SESP conclui por imporcedentes alegações apresentadas em relação a não conformidade de 11 a procuradoria já explanou o entendimento dela em relação a esse ponto. Em relação a não conformidade de 12 ela é decorrente da 11 mas no caso aqui foi considerado uma multa de outro grupo do grupo 3 o máximo de 1% a gravidade foi mantida em 5 dano em 5 vantagem 5 e abrangência em 31 para essa não conformidade o eletropaulo solicitou seu cancelamento uma vez que a infração seria decorrente da não conformidade de 11 e como não fingiu o disposto no artigo 207 da resolução normativa 414 não há desdobramentos dessa ação mas se ultrapassar esse argumento já que foi mantido a 11 requer o cálculo do valor da penalidade estar excessivamente alto pois por ser uma não conformidade acessória não poderia resultar em uma penalidade aproximadamente 50% do valor pecuniário de todo o alto de inflação hora recorrido SF entende que deve manter a citada não conformidade pelos motivos aplicados nos itens anteriores em relação à dosimetria utilizada considera que os valores das condicionantes aplicados 5% de gravidade de inflação e danos usuários e vantagem ao fim da distribuidora estão razoáveis e devem ser mantidos e não ferem o princípio da razabilidade aqui portanto a gente verifica de maneira muito clara que foi considerado uma gravidade relativamente baixa um dano também o problema aqui é a abrangência então o que leva a multa a um valor significativo é que a abrangência da amostra de fato foi bastante importante então aqui se opina por manter a penalidade para não conformidade 12 e o valor da multa conforme a dosimetria para não conformidade 13 então a procuradoria também já foi bastante exhaustiva em relação a esse ponto o que se identifica aqui é que não há o prazo de maneira tão clara e cristalina em relação a como tinha em relação a não conformidade 11 então o prazo aqui da suspensão a gente colaciona os artigos 208 então no caso do deferimento a distribuidora deve efetuar ressarcimento por meio do pagamento em moeda corrente conserto ou substituição da equipe do equipamento danificado em até 20 dias contado o vencimento do prazo no artigo 207 ou da resposta que ocorreu primeiro no parágrafo 7 fala que o prazo que se refere ao cap fica suspenso enquanto houver pendência enquanto houver pendência não fica suspenso por no máximo 90 dias então nesse caso a gente acata o argumento da procuradoria de que a não conformidade NC13 ela não tem o enquadramento possível conforme a resolução então ela é cancelada se a 13 é cancelada a 14 que é decorrente dela porque a 14 é exatamente o atraso por não efetuar no prazo o crédito decorrente do atraso então a 14 também é cancelada então pelo exposto decido por dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pelo eletropaulo em face do alto de inflação número 6 de 2015 lavado pela SESP no sentido de manter as penalidades de advertência em razão das não conformidades 1, 2, 7, 8, 9, 10 e 15 e reduzir a penalidade de multa aplicada em sede de juízo de reconsideração pela SESP de 8.792.135,79 para 5.265.335,19 que equivale a 0,05081% do faturamento anual da recorrente no período de 13 de dezembro de 2013 a novembro de 2014 conforme a tabela seguir porque essas multas elas decorrem das penalidades não conformidades 4, 5, 11 e 12 a 13 a 14 elas foram canceladas então pelo exposto considerando que consta o processo 48500 005566 voto por conhecido recurso administrativo interposto pelo eletropólo metropolitano e eletricidade de São Paulo S.A. em face do alto de inflação número 6 de 2015 lavrado pela SESP que aplicou penalidade de multa decorrente da fiscalização comercial para o numérito da área parcial provimento no sentido de manter as penalidades de advertência para as não conformidades 1, 2, 7, 8, 9, 10 e 15 reduzir a penalidade de multa no valor de 5 milhões 200 isso aqui acho que era melhor manter a penalidade de multa no valor de 5 milhões 265 1, 335 reais e 19 centavos para as não conformidades 4, 5, 11 e 12 e cancelar as não conformidades 13 e 14 eu volto em discussão eu fiquei numa dúvida assim não sei se compreendi corretamente essa questão dos tempos aí eu fiquei um pouco sensibilizado com o argumento feito da sustentação oral que se a empresa demanda alguma informação complementar do consumidor e esse consumidor não responde no prazo de 90 dias portanto ele deu causa digamos assim a essa não conclusão da análise ainda assim a concessionária tem que decidir nesse caso muito provavelmente para indeferir o pedido eu entendi que o que argumenta a concessionária é que até em benefício do consumidor ela não decide ela aguarda até ele responder agora claro que a preocupação é que talvez isso não possa ficar indefinidamente e aí a norma pelo que ele colocou não é muito clara com relação a isso porque de fato eu como consumidor se por alguma razão eu não consegui encaminhar as informações no prazo que foi demandada mas eventualmente vou encaminhar com atraso eu prefiro que ela aguarde a minha informação para decidir senão ele em alguma medida pode estar sendo prejudicado por não ter levado em consideração a informação que ele não conseguiu aportar no prazo e a norma deixa pelo que ele colocou da Eletropaula a norma não é clara com relação a isso isso não faz sentido ou não o escalante quer tem que levar em consideração primeiro os 15 dias então a consideração tem 15 dias para decidir então se o consumidor a parte do requerimento ela pede uma complementação antes de transcurrir os 15 dias em 10 dias aí você tem 90 dias para apresentar a documentação não apresentou volta o prazo restante dos 15 dias ou seja mais 5 dias para ela decidir o que ficou caracterizado aqui é que ela não decidia então o consumidor não tinha uma resposta nem positiva nem negativa não é que ela estaria obrigada a negar caso ultrapassado os 90 dias tanto que é uma prerrogativa ela pode entender que a documentação não seria necessária para negar o pleito de ressarcimento ela poderia deferir mesmo não tendo essa documentação do consumidor e diretor geral eu confesso que não ali caso todos os os 16 casos identificados mas existe essa possibilidade apresentada pela empresa de que eventualmente chegue uma informação um pouco atrasada e ela acabe por deferir mas existe também a possibilidade de se pedir sucessivas complementações então a norma de certa maneira ela tem que fazer escolhas e ela disse de maneira muito clara que para o bem ou para o mal o direito do consumidor e da distribuidora estão circunscritos são o prazo então o prazo é 90 dias para o consumidor conseguir levantar as informações relacionadas com o pedido de danos aqui no caso ele provavelmente já deveria ter mandado isso junto com o próprio pedido isso é uma complementação ele já tem os elementos mínimos que ele tem que apresentar então o prazo ele é bastante dilatado porque é 90 dias para apresentar a informação que ele já deveria ter apresentado então a gente aqui acabou entendendo que de certa maneira é uma situação confortável porque mesmo que possa haver alguém que seria deferido tem outros que ele acaba empurrando e dizendo olha esse processo ele não tem final então eu não preciso decidir não preciso dar o reparo por atraso quando a gente olha a dosimetria a multa por não decidir ela é relativamente baixa ela deu aqui 36 mil o problema é que isso envolvia uma outra obrigação e essa obrigação se alferia vantagem que é eu não decido o prazo de lato deveria ter feito um reparo ao consumidor é o que eu entendi com o comentário que vocês fizeram assim claro que a concessionária tem o prazo de 15 dias para decidir esse é um prazo dela e está claro aí se ela demandou uma informação para o consumidor suspende esse prazo interrompe essa contagem até que ele responda desde que responda no prazo de 90 dias é isso se ele levar 120 dias para responder a concessionária tem que digamos assim retomar o seu processo ao final dos 90 dias decisão contando o prazo de 15 dias porque suspende você transcorre uma vez fez o pedido então terminou os 90 dias volta para o lapso que não voltou nos 15 dias pois é colocando de outra forma a concessionária se demandou essa informação ela vai aguardar duas datas digamos assim ou 90 dias ou a resposta do consumidor se decorrer os 90 dias o consumidor não aportou informação ela retoma a contagem dos 15 dias aí o sentido talvez seja esse que o Thiago colocou que aí também é para o consumidor ficar também com prazo indefinido mas mesmo esse artigo terceiro ele diz que pode ser indefinido não diz que deverá é diferente é isso que é o argumento da empresa então se pode a empresa pode falar não eu agordei mais um tempo eu fiquei aguardando mais ela pode aguardar aqui não está falando que não pode aguardar deu 90 dias e indefere não é isso pode ser indefinido mas é porque é porque você pode ter elementos suficientes no pedido original do consumidor ela pode ter pedido uma informação lá porque ela ficou em dúvida em relação a alguma coisa mas ela ainda assim pode deferir não é porque ela pediu informação adicional que ela tem que automaticamente indeferir o representante da empresa falou lá porque eu devia ter uma rotina ele não respondeu automaticamente o indefere não, não é isso você tem que analisar os dados que já vieram no pedido original então às vezes acontece isso aqui com a gente num processo punitivo você dá um prazo lá o cara complementa a informação ou outra às vezes a complementação é irrelevante para a decisão às vezes é um ponto ou outro que você queria esclarecer mas não é algo que seja fundamental então não é o fato dele ter pedido informação e o consumidor não ter respondido que ele tem que indeferir ele tem que olhar os elementos que ele já tem porque a gente ele pode deferir ou indeferir mas tem que fazer no prazo agora eu posso chegar lá e olhar o seguinte você indeferiu incorretamente eu posso ter uma fiscalização ou outra em que ele pede a complementação eu olho que a complementação na verdade é desnecessária e que os elementos originais já eram suficientes então ele deveria ter deferido não e está claro para mim pelo menos assim é claro que ele tem que decidir pode se deferir ou indeferir evidente pode ser que os elementos que tem no processo ainda que não tenha manifestação do consumidor não tenha melhor informação mas ele tem que tomar a decisão com aquelas informações que tem a dúvida é isso que o jurado está destacando ele poderá decidir aí você está dizendo a interpretação que deve dar no poderá é digamos assim que ele mesmo sem a informação ele pode tomar a decisão claro que sim mas a questão é é só dessa perspectiva se esse prazo de 90 dias digamos assim do consumidor vamos formar assim o consumidor não manifestou 90 dias ele perdeu a oportunidade de manifestar em última análise é isso que nós estamos dizendo o descumprimento do prazo aqui não é o de 90 dias é o de 15 dias imagina o consumidor faz o pedido ela tem 15 dias para decidir ela decide no décimo sexto dando procedência ela desobedeceu a norma é a mesma coisa com relação a 90 dias só que tem uma suspensão então transcorreu 90 dias voltou para os 15 dias ela não decidiu seja para deferir ou indeferir não isso eu concordo mas de novo o que eu pelo menos eu não não compreendi assim é quando ele não manifestou nos 90 dias ele levou 120 dias o consumidor aí ela não pode esperar os 120 dias ela tem que retomar para os 15 dias pois é mas é quando decorrido 90 dias que é o prazo para o consumidor manifestar 15 dias ela retorna os 15 dias ela não pode ir além desse prazo no décimo sexto ela já descumpriu a norma não isso isso para mim está claro de novo a minha grande dúvida é se o consumidor não manifestar em 90 e sim em 100 dias ela pode indeferir pela ausência daquela informação se ela for relevante ou for importante para a decisão de alguma maneira o consumidor foi prejudicado porque ele poderia ter aportado uma informação importante para agregar aquela informação já disponível lá para a concessionária e eventualmente deferir o processo como ele não mandou a informação ele indeferiu pela ausência da informação é essa a sensação que eu fiquei mas daí é o que o doutor Thiago falou ela pode ir indeferindo mas com base nos elementos técnicos a própria interpretação que eu faço do que está dito lá não é que o fato de não ter colocado 90 dias autoriza a indeferir você está cientificando o consumidor do risco de se ele não tiver dados as informações o resultado pode ser um indeferimento então o consumidor será cientificado sempre que houver a pendência de que a responsabilidade de sua responsabilidade que a solicitação pode ser indeferida caja essa pendência dure mais do que 90 dias porque eu vou decidir eu vou ter que decidir com a informação que eu disponho não que eu vou indeferir porque deu 90 dias que era rotina automática nem que aqui a possibilidade é de não decidir então aqui confesso que é confuso mas aqui eu estou com a procuradoria é, ficou bem confuso porque a norma não fala exatamente isso volte então se ele não entregou e decida dentro dos 15 dias está no capo tem que decidir em 15 dias não Tiago está lá deve ser decidido em 15 dias não tem a menor dúvida em relação a ter que decidir mas se o prazo ele deu um prazo para o consumidor que tem até 90 dias e se ele não ele resolveu aguardar um pouco mais o consumidor aí ele é penalizado porque ele ficou esperando o consumidor é isso? eu não tenho condições de ficar monitorando tudo ele tem que decidir no prazo porque tem um exemplo de boa fé mas pode ter um exemplo que na verdade está só protelando eu estou pedindo complementação para suspender prazo então tem que decidir Tiago a minha sensibilidade para o assunto aparentemente pelo menos aqui muito certamente nós não temos condições de exaurir a questão assim mas está sugerindo que era passível de interpretação quer dizer aí a concessionária interpretou de uma maneira não foi eu diria assim pela minha compreensão não foi no sentido de prejudicar o consumidor mas ela ela interpretou bem claro que a partir do momento que a Anel diz a interpretação correta ainda que não esteja clara é assim ela tem que seguir essa interpretação mas assim aplicar para trás uma coisa que cabia a interpretação essa que é a minha dúvida entendeu porque eu não sei assim você é claro que tem e a procuradoria deve soar um pouco mais sobre o assunto talvez tenha uma clareza que eu não estou conseguindo ter assim de que de fato está caracterizado uma infração pelo fato dela não ter aguardado um pouco mais para decidir o termo poderá como falou você falou os 15 dias ela tem que decidir ok para mim está claro a dúvida é essa não decisão motivada por uma não resposta do consumidor em 90 dias se também tem essa mesma imposição dela ter que decidir é só esse o ponto mas enfim tanto falei aqui que o meu computador desligou ok ok então em votação eu voto com o relator também acompanha o relator eu vou pedir vistas porque eu quero olhar um pouco mais essa questão peço vista próximo item eu vou pedir Obrigado.